Eu acho que o coelho passa por aqui, mãe. Você acha, Ninho? Eu acho que eu vou ver. Ele se está aqui. Às vezes ele entrou por aqui, né? Não cadê o nosso ovo? Vamos, deve estar lá embaixo. Acho que ele entrou pela janela. A cenoura está fechada. Ele fechou. Mas já vai ter que ir. Ele é primo. Vamos, Ninho. Deve estar lá embaixo. Olha uma cenoura ali, Nicole. Vamos lá. Será que ele vai dar um pedaço para a gente? Será? Eu acho que ele é bonzinho. Você acha? Olha, mas achou um já. Tem mais, Ninho? Procura, procura na casa. Olha. Tem mais, Ninho? Procura, procura. Eu coloquei a roupinha dele. Eu achei no meu quarto, mãe. Então, cadê ele? Procura, minha gente. Cadê o ovo? Você achou? Ai, não! O Luiz achou mais. Mamãe, eu achei uma casa com ovo. Não! Você pode ter uma mochila. Meu Deus! Você vai querer mais pegar? Vamos pegar. Eu acho que tem um ovo verde. Vamos pegar? Eu acho que tem mais, Ninho. Vamos procurar mais. Vamos. Vamos. Vamos pegar agora. Vamos ver no sofá, Ninho, no sofá. Luiz é boa de achar ovo, hein? Já achou mais um. O que você achou, Ninho? O que você achou, Ninho? Ninho, vamos pegar aqui no sofá, Ninho. No sofá, no sofá. No outro sofá. Olha, apagada aqui, Ninho. Aqui, ó. Deixa eu apagar. Aqui, Nicole. Vê se tem aqui. Tira as almofadas. E pra lá, não tem? E ali? Eu já peguei. Tá. Acho que eu vou pegar. Pega, pega. Peguei. Peguei. Esse é de que? É meu. É meu, é da Barbie. 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 E olha. Nicole. Nicole. Eu, eu. Mãe, olha essa pegada aqui, ó. A pegadinha tá preta, né? Olha a pegadinha no chão. A pegadinha ficou marrom, igual madeira. Ficou mesmo. Você gostou, meu amor? Quanto homem. Ai, meu. Meu Deus. É meu. O seu é mochila, Ninho. Olha aqui. Tchau, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau. Tchau. Feliz Páscoa. Tchau, meu amor. Feliz Páscoa, gente. Gugu, gugu, gugu.